Então vamos lá, chamar para o nosso palco o tarólogo Ney Naif. Obrigado, alô, obrigado pelos aplausos e quero dizer que já estou extasiado, porque quando eu cheguei aqui agora no teatro para fazer essa palestra, já fui recebido com essa belíssima dança do reisado, representando o nosso ocidente, depois aquela belíssima bailarina, falando do oriente, e de repente eu percebi que eu estava num evento realmente que une e reúne todos os povos. E nada mais do que essas duas danças juntas para poder nos lembrar sempre disso. Estou muito feliz por estar novamente nesse evento, muito feliz também pela organização do evento, ter dado esse espaço ao tarô, através do primeiro encontro de tarô, tarólogos e esotéricos, através de outras palestras paralelas sobre o tarô que houve também durante o evento. E mais feliz ainda, obviamente, por ver esse público todo aqui na minha frente. Feliz? Estão felizes? Isso é muito importante, porque a felicidade alimenta a nossa alma cada vez mais, para que nós possamos atingir a prosperidade. Essa é uma das questões que nós vamos observar hoje com o tarô. Mas antes, eu gostaria, sim, de imensamente agradecer a organização por tudo isso, e principalmente, não só por todos nós estarmos aqui reunidos, mas pela oportunidade de nós, profissionais do tarô, da astrologia, de terapia, qualquer área. É uma oportunidade única esse evento para nós. Não é só por ofertar a vocês informações ou qualquer coisa semelhante, cursos, consultas, mas também por nós podermos conversar entre nós. A nossa vida atribulada, cheia de cursos, consultas, eventos pelo país, às vezes não nos permite sentar e conversar simplesmente sobre a vida. Simplesmente sobre o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós queremos da nossa profissão ou do mundo. Aqui nós temos a oportunidade de ficar cinco dias juntos, tomando café da manhã, almoçando e jantando, conversando sobre todos os nossos problemas também pessoais, e tudo aquilo que nós podemos oferecer de melhor para todos vocês. Então, essa oportunidade única de nós estarmos reunidos nesse evento para podermos trocar as nossas ideias, é que eu quero agradecer imensamente a esse encontro da Nova Consciência, porque realmente ele planta novas sementes também em nós. Nós estamos aqui para plantar sementes neste público maravilhoso, mas também nós plantamos as nossas próprias sementes em nosso coração. Então, é exatamente por isso que eu quero agradecer imensamente a todos vocês e a organização. O tarot é uma arte muito recente no Brasil. Ela é uma arte que surgiu mais ou menos há 700 anos na Europa, foi há 200 anos para os Estados Unidos, e está no Brasil mais ou menos uns 60 anos. A primeira publicação foi de um livro chamado Tarot Adivinhatório, pela editora Pensamento, em 1945. Após esse livro, nós tivemos somente uma segunda publicação. E aí eu quero falar da importância da revista Planeta, porque exatamente foi ela quem, numa segunda publicação, conseguiu popularizar o tarot. E isso foi em 1978 e depois em 1982. Até então, este único livro continuava nas prateleiras. A partir da publicação da revista, ela foi, obviamente, para todo o Brasil, e aí as pessoas começaram a perguntar, onde tem mais livros, eu quero aprender mais, eu quero saber mais. E então, entre 83 e 1990, surgiram mais oito livros. Total de dez livros, mais ou menos, até o final da década de 80. E a partir daí, houve uma explosão na década de 90, onde foram publicados mais de 100 livros de tarot. E hoje nós constamos, mais ou menos, com 120 livros. Eu gostaria de pedir à organização que me trouxesse água, por gentileza. Obrigado. Na Europa e Estados Unidos, atualmente, é publicada uma faixa de 1.200 livros sobre o assunto. Óbvio que nós estamos ainda engatinhando, e temos muito o que aprender. A minha intenção hoje é mostrar para vocês exatamente essa estrutura do tarot. O que é a relação dela com a nossa vida. Mas antes, todo mundo fala sobre a história, de onde veio o tarot, de que forma ele apareceu. Então, nós podemos dizer o seguinte, os primeiros registros históricos, aquilo que nós podemos realmente observar, ler, que estão em museus, em bibliotecas, nós vamos encontrar N documentos. Atualmente, existem três museus no mundo de tarot. Nós temos um museu em Alava, no norte da Espanha, que contém mais de 60 mil documentos sobre o assunto. Também temos, na Biblioteca Municipal de Paris, mais outros 30 mil documentos sobre o assunto. E o museu da West Games, de Stamford, Nova York, também mais outros tantos mil sobre o assunto. Mas, e esses primeiros registros que foram achados, nós vamos observar que todas as questões estavam relacionadas à compra, venda e confecção das cartas. E, a partir daí... Obrigado. Realmente que eu estou muito nervoso e, ao mesmo tempo, muito excitado de estar aqui falando sobre essa arte maravilhosa e, principalmente, por estar participando desse evento. Para mim, assim, eu tenho estado em êxtase esses dias todos. Eu tenho falado com as pessoas, que realmente esse, em particular, está sendo algo fenomenal para mim. Então, nos primeiros registros, nós observamos proibições em dias comerciais. Essa é uma das proibições que houve sobre o tarot. Mas por quê? Porque quando as cartas surgiram, mais ou menos entre 1300 e 1400, houve uma febre. Todo mundo queria jogar o tarot. Só que o tarot surgiu de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira, uma forma de carteado. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, também, sob uma forma oracular. Ninguém sabe como surgiu um ou outro primeiro, e vale recordar que eu estou falando de uma forma histórica. Então, os primeiros registros proíbem o uso do tarot. Porque as pessoas jogavam a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer momento. Então, houve a necessidade do rei poder dizer não, você não vai jogar o tarot em dias de trabalho, você só vai jogar o tarot no final de semana. Era a única arte de diversão que tinham. Então, as cartas viraram uma febre. E foram se profissionalizando os artesões, foram se profissionalizando a arte do tarot. Até que começaram, então, a ter leis e decretos de profissionalização. Na Espanha, o primeiro decreto é de 1455, pelo João II, rei de Navarra. Ele diz o seguinte, que todo mundo, para jogar o tarot, tinha que ser um profissional. Todo mundo que ensinasse a arte tinha que saber todos os aspectos daquela carta, como ela era confeccionada, de que forma ela era distribuída. E também criou um monopólio de tarot. O tarot teve controle estatal por muitos e muitos séculos, tanto na Espanha quanto em Portugal. Eles mantinham o controle estatal. Para as colônias, Brasil, no Japão, para cá, em qualquer lugar, era produzida uma média de 250 mil pacotes por mês de tarot. porque era a única forma de diversão que se tinha. O governo controlava completamente a tributação dessas cartas. E o controle de qualidade veio até o século XX. Por exemplo, nós temos na França, que teve controle estatal, de 1583 a 1944. Muito da tributação do tarot serviu para construir a academia militar da França, a biblioteca, a tamanha quantidade de cartas que eram produzidas. Esses são documentos históricos que falam de uma época que o tarot tinha um profissional, um artesão, que fazia as cartas. Óbvio que tudo isso mudou no século XX. O tarot é tanto jogado ludicamente quanto espiritualmente na Europa. No Brasil, nós só temos a visão espiritual do tarot. Ainda na Europa, ainda se tem campeonatos de jogos de tarot de uma forma lúdica. Lógico que quem joga de uma forma lúdica não vai trabalhar de uma forma espiritual. Lógico que quem trabalha de uma forma espiritual acaba não trabalhando de uma forma lúdica. Então, as pessoas acabam respeitando os seus limites. Essa é apenas uma introdução da parte histórica do tarot. É muito polêmica. A origem do tarot é muito polêmica. O que nós sabemos é que ninguém sabe ao certo de onde, como ou quando isso surgiu, quem fez, de que forma fez. O que temos são registros históricos. E alguns relatos de pessoas que creem que talvez tenha sido numa tal ou outra civilização. Para evitar maiores celeumas sobre essa questão histórica, que ela suscita mesmo nas pessoas, eu prefiro apenas me ater nesse momento à questão histórica. Os primeiros registros surgiram numa época em que a Renascença estava crescendo. Onde o homem passou de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica. Por isso que o tarot fala da alma humana. Por isso que o tarot fala da vida humana. Foi quando o homem descobriu ele próprio, o que ele estava fazendo aqui neste mundo. O que ele podia desenvolver mais para então, a partir daí, servir a Deus ou a um ser superior. Aqui nós temos uma das primeiras cartas de tarot. Essa é uma primeira carta. é o arcano 1, o mago, do tarot de Jacques de Vieville, de 1640. As cartas eram exatamente dessa forma. Todas as cartas. Exatamente esse tipo de impressão. Duas, três, quatro cores. De uma forma de alinhamento bastante rústico. Porque era produzido de uma forma de carimbos. Como se fossem carimbos. Era litografia. E a partir desse processo foram por mais de 400 anos feitos dessa forma. De uma forma bastante rudimentar. Somente com a inovação da tecnologia no início do século XX, com as cores, com o material de impressão, com o papel, foi possível então obter melhores qualidades. Não só na questão visual, como na questão de cores. Então, por exemplo, o tarot de Arthur Waite, de 1910, é um tarot revolucionário. Porque pela primeira vez é publicado um tarot com muitas cores e, ao mesmo tempo, uma iconografia similar, mas ao mesmo tempo modernizada. Porque você pode ver o arcano 1. Nós temos o mago, é um jovem, em pé, de mãos abertas, uma para cima e outra para baixo. Uma mesa à sua frente, com quatro elementos. Onde tudo é análogo, tudo é similar. Ainda no século XX, então o tarot começa uma série de transformações simbólicas, mas não de significados. como nós temos aqui o tarot de Navigators, de 1997, onde a gente já observa o seguinte. Aqui nós temos o mago, já numa posição totalmente diferente do mago anterior, do Waite, onde ele está, então, criando o seu próprio ritmo. Aqui os quatro elementos são substituídos por símbolos, alguns símbolos xamânicos, alguns símbolos ocultistas, esotéricos, mas falando do círculo da criação, falando da criação do mago que ele faz nessa mesa, aqui foi substituído por um círculo e os quatro elementos. E o tarot vai se desenvolver de uma tal forma que ele também chega a ser transcultural, ou seja, a partir do significado da carta, procura-se na mitologia ou numa cultura ou numa história o que é análogo ou igual para, então, transformar isso num novo símbolo. Então, aqui nós vamos ter nessa carta do tarot Arthurian, de 1997, Merlin, representando aqui o grande mago, que seria a carta número um, então, esse autor, ele explora muito a história do rei Arthur. E o tarot, então, hoje nós temos uma média mundial de 500 tipos de tarots. Só que todos, embora visualmente diferentes, como vocês podem observar e perceber no quadro, vão dar a mesma informação. Então, não importa o tipo de tarot que se jogue, não importa o tipo de cartas que se utilize e que se chame tarot, você vai estar sempre falando do mesmo significado. Então, o mago arcano 1 vai ser sempre iniciativa. Você nunca vai poder dizer que essa carta é uma carta de problemas, uma carta de obstáculos, da mesma forma que você jamais vai poder dizer que, por exemplo, a carta, a torre, que foi tão colocada aqui pelo nosso querido mestre, Pedro Camargo, no início desse congresso, desculpa, no início desse evento aqui, falando sobre exatamente os rompimentos. Então, eu não poderia dizer na torre que seria uma carta assim de total maravilhas na vida da pessoa. Poderia dizer sim que seria uma carta de total maravilhas se eu tivesse símbolos ditando isso. Então, o tarot acaba também tendo uma lógica simbólica. E exatamente em cima dessa loja simbólica que nós vamos então entender do que se trata o tarot. O tarot, na estrutura contemporânea, atualmente, no século XX e no século XXI, vai continuar seguindo esse padrão, ele é constituído de 78 cartas. E essas 78 cartas, há uma divisão entre elas, entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Esses dois conjuntos, eles falam muito explicitamente sobre os arcanos maiores a sua ideia e os arcanos menores a sua forma. Bom, o que quer dizer isso? Nos marcanos maiores, nós vamos ler, observar, analisar o que você está podendo fazer, a sua possibilidade. Por exemplo, gostaria de comprar um carro. É um desejo. Então, todos nós temos essa condição de comprar um carro. Seja de uma forma ou de outra. agora, como nós vamos chegar a esse produto? Como nós vamos chegar ao produto final? É só o arcano menor é que vai revelar isso, por isso que ele é o mundo da forma. É como se você tivesse o mapa na sua mão, você quer ir na rua Getúlio Vargas. Bom, primeiramente, eu pego o mapa da cidade aqui de Campina Grande. Então, isso, o mapa completo representaria os arcanos maiores, porque ali está revelado todas as possibilidades que eu posso chegar à rua Getúlio Vargas. Os arcanos menores é o mundo da forma. Seria qual caminho eu vou tomar para chegar à rua Getúlio Vargas. Então, a importância de entender essa estrutura, o que cada conjunto de cartas faz, é muito importante para uma compreensão global do tarot. Então, nós vamos observar agora, em cada conjunto de cartas, exatamente o que que isso significa. Então, num primeiro momento, vamos falar do primeiro conjunto de cartas, que é o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, e todos eles vamos denominar como o caminho da vontade. Todas essas cartas, elas ditam a nós, o nosso desejo, aquilo que nós queremos da vida. Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero vir ao evento em Campina Grande, eu quero me formar em médico, terapeuta, eu quero ser tarólogo, eu quero ser astrólogo, eu quero participar de tal religião, tudo isso é o caminho da vontade. Essas cartas fazem exatamente essa recomendação. É quando ela sai no jogo, está ditando que aquele cliente, naquele momento, está desejando alguma coisa, mas ainda nada está em formação, é apenas um desejo, é apenas o primeiro caminho, é o primeiro passo. Esse passo, ele vai se transformar em algum ponto do arcano menor. Então, por exemplo, se eu tenho uma combinação de cartas dos arcanos maiores com qualquer naipe, por exemplo, do naipe de ouros, que faz parte dos arcanos menores, que representam o plano material, então eu posso, por exemplo, um mago com as de ouros, eu ter uma ideia muito prática da vida. Ah, eu quero comprar um carro e pronto. O desejo é fácil para a minha locomoção, mas eu posso também ter um desejo do mundo mental. Eu posso trabalhar no plano mental, que é o naipe de espadas, uma filosofia, por exemplo. Eu posso querer elaborar no ideal de vida. Eu posso ter convicções plenas sobre alguma coisa. Então, por exemplo, o imperador com as de espadas, no caso aqui ou com qualquer naipe de espadas, estaria colocando a sua convicção, o seu desejo em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Não estaria respeitando nada e ninguém. Mas, por exemplo, se eu tivesse o mesmo imperador com as de copas, com o mundo de copas que representa o mundo sentimental, ele já estaria desejando, mas observando qual a melhor forma de se atingir esse desejo. então, os arcanos menores, eles vão elaborando a forma com que essa ideia representada pelos arcanos maiores vão se manifestar. O naipe de paus, que é o plano espiritual, as pessoas podem ter o desejo de serem filantrópicas, o desejo de ajudarem uns aos outros e é o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós temos lutado durante toda a nossa vida. Então, a partir desse caminho, dessa vontade, vamos pegar um exemplo. Ah, eu tenho vontade de namorar. Muito bem. Então, o que é necessário para namorar? Você sair de casa principalmente, ou então ficar pedindo muita pizza em casa, né? Aí, para ver quem que chega e você vai escolher. Mas, como esse não é o melhor caminho, o caminho realmente é o caminho social. Ou, se você deseja comprar um carro, qual o próximo caminho que você tem que tomar? Observar jornais ou ir à concessionária ver se é possível ou ir ao banco. Então, aí é que entra o segundo caminho do tarot, que é exatamente o caminho do livre-arbítrio, o arcano 6, o enamorado. Então, a partir do momento em que eu tenho uma ideia, um desejo, eu vou, então, escolher. Escolher esse caminho. Ver qual a possibilidade. É como uma feira, tem muitas concessionárias, então a gente vai buscar o carro numa delas. A gente sai numa festa, então tem muita gente para observar. nós queremos comprar uma casa, então vamos olhar várias casas, vamos escolher um caminho para atingir o nosso desejo. Uma vez que nós tenhamos escolhido, objetivado essa ideia, então vai surgir, sim, o resultado. E esse resultado pode ser, só tem dois caminhos, ou dá certo, ou não dá certo. Vamos pensar primeiro que o caminho deu certo. Então nós vamos atingir o caminho do prazer. É o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna e a força. Muitas pessoas questionam, prazer com eremita, aonde está isso? Prazer com justiça, prazer com roda da fortuna, vai lembrar que eu estou falando de um caminho, não estou falando da carta. Esse conjunto de cartas representa o caminho do prazer. Essa sequência é o caminho do prazer. Por quê? Por exemplo, se você compra o seu carro, então você já vai entrar no caminho do prazer a partir do Arcano 7, a primeira carta. Se você se casa, você obviamente entra no caminho da carta do carro, no caminho do prazer. Agora, e pra fazer essa manutenção? Quer dizer, eu só caso e vou manter minha vida de solteiro? Eu só caso e dane-se todo mundo? Eu compro um carro e deixo na garagem e não cuido dele? Por isso é que tem aqui a responsabilidade no meio do caminho. Existe o tempo da maturação. O Arcano 8, a justiça, fala da responsabilidade que nós temos que ter na vida. O Arcano 9 fala da maturação. Se você quiser entrar numa universidade, você vai entrar. Então aqui está o caminho do prazer. Mas, e pra você se formar? Pra você pegar o seu diploma? 5, 8 anos num banco da faculdade, fazendo provas, todos os dias lá. Isso não é o tempo, isso não é cansativo e isso não é responsabilidade? Então por isso que no caminho do prazer está implícito a nossa responsabilidade. Quando sai uma dessas cartas, o Arcano 8, o Arcano 9, já está nos orientando. Você está com tudo que você deseja a caminho nas suas mãos. Mas por que você está então jogando fora? Onde que está a sua responsabilidade? Você lutou tanto pra casar? E agora? Está tendo uma vida de solteiro por quê? Se você queria se casar. Você lutou tanto pra entrar na universidade, está colando por quê? Está faltando por quê? Pra se tornar um péssimo profissional? Se você queria comprar um carro, não vai fazer a manutenção dele? Não vai colocar ele no seguro? Então é isso que esse caminho revela. o prazer da vida implica responsabilidade. Sem responsabilidade nós não mantemos nada, nem a nossa própria religião. Porque dentro da religião também temos os nossos ritos. Também temos semanalmente algo a cumprir e algo a fazer. Se você relaxa uma, duas, três, você vai perdendo o prazer. Então, nesse primeiro circuito, onde você tem a sua vontade e a partir dessa escolha correta, você atinge o prazer. Mas, vamos supor que você já escolha errado. Você já opte por comprar um carro sem olhar a documentação. A primeira pessoa que você olha já ficou apaixonado e já quer casar, não quer namorar, quer logo ficar junto. Óbvio que você vai ter de sabores. E aí nós entramos num outro caminho chamado caminho da dor, representado pelo pendurado, pelo ceifador, pela temperança, pelo diabo e pela torre. Mas, esse caminho da dor, ele não é só atingido pelas nossas escolhas erradas, ele também é atingido pelo caminho do prazer quando você não quer manter a sua responsabilidade. E é por isso que muita gente perde aquilo que tanto conquistou. Porque acha já conquistei mesmo. Pra quê? Pra quê manter? Vamos, é meu, já é meu, já casei de papel passado, o carro está comigo, já me formei, já tenho o diploma na mão. Então, se você não mantém o controle que representa o Arcano 11 e a força lá do final do caminho do prazer, você também pode cair no caminho da dor a partir do pendurado, que é da impossibilidade de dar continuidade ao seu projeto de vida. E o caminho da dor também pode ser atingido pelas escolhas erradas. Então, a nossa vida é simples, ou dá certo ou não dá certo. Ou você escolhe de uma forma plena, consciente de tudo aquilo que você pode oferecer e absorver daquela situação, ou você com certeza vai cair no caminho da dor de alguma forma. Ou escolhendo errado, ou escolhendo certo, mas no decorrer da manutenção, acaba fazendo a manutenção equivocada. Então, esses dois caminhos acabam sendo, como é que eu poderia colocar, o nosso grande aprendizado. porque, óbvio, que a partir do momento que você tem uma escolha errada, você pode aprender com ela. Eu digo pode porque nem todos aprendem. Muitas pessoas costumam repetir e repetir e repetir. E uma das questões principais desses caminhos é que das cartas 1 à carta 11, do mago à força, no caminho da vontade, no caminho do livre-arbítrio e no caminho do prazer, todas as cartas representam o livre-arbítrio humano. Todas as cartas colocam que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos construindo na nossa vida. Que o destino nem chegou perto. E aqui nós entramos numa questão no tarot, mas espera aí, o tarot não lê o destino? O destino não está pré-determinado como que pode ter cartas de livre-arbítrio e que eu construo minha vida? Então quer dizer que não há destino aos dois, ao destino e ao livre-arbítrio. O destino lhe oferece a oportunidade, é livre-arbítrio seu, pegar ou não. Muitas vezes as pessoas saem em busca de alguém, de um namorado, de uma namorada, encontra, mas não é aquilo que a pessoa quer. Ela fala, não, não é isso, não é o biotipo ou não é a pessoa ideal para mim. E descarta. Ela nem dá chance de conhecer aquela pessoa que veio até ela. A mesma coisa, ela vai comprar, por exemplo, um objeto, uma roupa, por exemplo. Então ela está passando pela loja, ela vê lá uma promoção. Então é livre-arbítrio dela comprar ou não aquele objeto. Então, existem pontos na nossa vida em que realmente o destino vai implicar, que é o caso do caminho da dor. No caminho da dor, o destino já está implícito. Não é para você caminhar mais por essa trilha. Não é mais para você desenvolver aquilo exatamente como você deseja. Você também tem que observar o outro. Porque na carta do caminho do prazer, nas primeiras cartas do tarô, o ser humano, nós, observamos muito nós mesmos. Nós não queremos saber do outro. Eu estou amando. Você não precisa amar. Eu amo por nós dois. Eu quero comprar um carro por meu bel prazer, se ele é bonito, ele é bonito para mim. Eu não estou pouco me importando com as outras pessoas. Então, no caminho do prazer e no caminho da vontade, simplesmente impera o meu ego, a minha vaidade, o meu desejo. mas no caminho da dor, já há uma lição espiritual. Ou seja, você tem que aprender a observar os outros. Você tem que aprender a observar o que você está causando as outras pessoas. Você tem que aprender a compartilhar. Então, por isso que é muito caminho de dor e de perdas. Porque, uma vez que você tem sob controle o seu casamento, o seu namoro, ninguém quer perder isso. E quando começa, sabe, se esvair pelas mãos, começa a escorrer, você faz o que? Começa a chorar, a espernear, a correr atrás, eu amo você, volta. Aí não adianta mais, você tem que aprender a compartilhar. Mas o caminho da dor já é um prenúncio de grandes evoluções e revoluções na vida da pessoa. A partir desse caminho da dor, se a pessoa aprender, obviamente, porque nós podemos ficar muito tempo nesse caminho. Mas se ela aprender, nós então entramos no caminho da esperança. e nos tarôs clássicos é a primeira carta nua do tarô, representando o despojamento, a total libertação de todas as máscaras, de todos os egos, vaidades, de tudo aquilo que angustiava o ser humano para ele então poder reconstruir a sua vida. As primeiras cartas do tarô, as pessoas estão ricamente vestidas. Falo isso através dos tarôs clássicos, são os principais tarôs. porque a partir dos tarôs clássicos é que os tarôs modernos foram desenhados. Então, hoje, realmente, existe uma diferença muito grande nos tarôs modernos. Mas nos tarôs clássicos, vocês podem observar que no caminho da vontade as pessoas ricamente vestidas com seus tronos, coroas, chapéus. No caminho do prazer, as pessoas também estão na biga, que o Arcano 7 é o primeiro carro em movimento, porque no caminho da vontade estão todos sentados. e no caminho da dor, você observa que há poucas figuras humanas. Há somente a figura do pendurado e uma figura que está aos pés da carta 15 do diabo e outra figura caindo da torre, mas os objetos e os outros símbolos são maiores que o ser humano. Então, identificando aqui um aspecto de transcendência, algo maior que o ser humano. E, a partir, então, da estrela, que é o primeiro Arcano nu, é esse despojamento. Então, aqui, quando sai essa carta, realmente representa que a pessoa está num momento de libertação e que aprendeu. Então, eu já sei que ela já sofreu naquela situação, eu sei que ela já escolheu um dia de forma certa ou errada e que ela aprendeu com aquilo. E só a partir dessa carta da esperança é que surge, então, o último caminho do tarot, que é o caminho da evolução. No caminho da evolução, nós temos, assim, antes de falar da evolução, eu já sei que algumas pessoas já começaram a pensar aí, tenho certeza, eu recebi mensagens telepáticas agora. O que a temperança está fazendo no caminho da dor? Muitas pessoas questionam isso, mas espera aí, a temperança no caminho da dor? Temperança é dor? Nunca vamos nos esquecer que nós temos aqui a própria palavra temperança tempo. Muito tempo. E, graciosamente, algumas pessoas associam essa carta à alquimia, porque esse anjo está com dois vasos ali jogando água um no outro, então, graciosamente, se associa à alquimia. Só que se esquece de uma coisa, o que é alquimia? Alquimia é um processo que demorava muitos anos ou a vida inteira para se atingir um único objetivo que era o ouro filosofal. o mestre, o mago, o alquímico, ele ficava em seu laboratório dois, três anos trancados, vigiando o fogo para que ele nunca se apagasse e sua obra nunca fosse extinta. Então, a alquimia que associam a esse arcano é isso, é tempo, a sua vigília é constante. Agora, se eu disser para você que você só vai ser feliz daqui cinco ou dez anos, quer dizer, você vai realmente achar que isso é uma coisa maravilhosa? Claro que não, se eu disser para você ah, eu queria comprar um carro hoje, eu vou dizer não, você não vai comprar um carro hoje, só vai conseguir comprar esse carro ano que vem talvez, ou no outro, daqui muito tempo. Óbvio que entra aí o que é a angústia, a dor do tempo, por que eu não posso comprar? Eu tenho dinheiro no bolso, é possível, não sei. E N problemas podem ocorrer na vida. Você pode não encontrar o modelo que você deseja, você pode não encontrar exatamente aquilo que você quer comprar. Agora, a temperança tem sempre um recado, há coisas mais urgentes para se resolver do que aquilo que você quer. Então, por mais que a pessoa tenha condições, o caminho da dor sempre vai colocar que não é exatamente o que você quer e da forma como você quer. Você tem que tratar de mudar esse conceito. Só a partir daí você consegue, então, o caminho da esperança e aí o caminho da evolução, que seriam os arcanos da lua, os arcanos do sol, julgamento, o mundo e o louco. Esse conjunto de cartas também fala do destino. E uma coisa muito interessante é que fala que o destino está ao seu lado agora. Essas cartas, sim, podemos dizer que há umas cartas ligadas ao destino e que pertence a você e que você também está respeitando o espaço e o destino do outro. Então, podemos resumir o seguinte, que a partir de uma escolha no caminho da vontade, eu escolho namorar alguém, vou lá, entro no caminho do livre-arbítrio, escolho a pessoa, ela dá certo com ela no caminho do prazer e de repente eu passo a não dar valor, começo a trair ou a pessoa começa a me trair, eu vou cair no caminho da dor, vou perder essa pessoa. O que vai acontecer? Eu vou então aprender com essa perda, com essa traição minha ou da pessoa e vou então tentar num segundo momento ser mais seletivo. Aí, que o louco, que é a última carta do caminho da evolução, ele parte então rumo a um novo objetivo, novamente ao caminho da vontade e aí então buscar uma nova pessoa, aí de uma forma mais plena. A mesma coisa, eu desejo ir a um restaurante comer uma lasanha, então o caminho da vontade está aí, o desejo de comer a lasanha. O caminho do livre-arbítrio, eu vou escolher o restaurante que eu vou comer essa lasanha. Chego, escolho o restaurante, chego para o garçom e peço a lasanha. Ela pode vir maravilhosa, que é o caminho do prazer, e pode vir péssima, que é o caminho da dor. Se vier maravilhosa, com certeza voltarei muitas vezes a esse restaurante. Se vier ruim, não voltarei mais ao restaurante e vou aprender o quê? A ser mais seletivo, aquele restaurante não é bom. e assim sucessivamente nossa vida. Aí vem a questão, quer dizer que tudo, absolutamente tudo, o que eu fizer na minha vida, eu vou ter que passar pelo caminho do prazer e da dor? Não. A partir do momento que você vai para o caminho da evolução, você elimina o caminho do prazer e o caminho da dor. A partir do momento que você aprende alguma coisa, você então vai eliminando aquele processo e aprendendo da próxima vez você mais seletivo. Então, aí na escolha que o louco faz, então ele vai no caminho da vontade de novo, ele vai selecionar, mas de uma forma agora plena. Então, é um outro caminho que surge. O enamorado também pode escolher o caminho da esperança, quando ele sabe lidar com isso. E aí ele vai para o caminho da evolução e assim sucessivamente. Isso é como se fosse uma espiral. E nós fazemos isso desde criança, onde quando nós somos muito crianças escolhemos no caminho da vontade um amiguinho, brincamos com ele, ele quebra o nosso brinquedo, entramos no caminho da dor e aprendemos então a escolher novos amiguinhos e assim sucessivamente. O primeiro namorado, a primeira namorada é da mesma forma. Nós escolhemos com todo desejo, vamos para o caminho do prazer, se nos separamos, terminamos, vamos para o caminho da dor, aprendemos com aquele relacionamento, vamos para o caminho da evolução e no próximo relacionamento, se a pessoa aprendeu, então ela vai então passar a ter um relacionamento pleno de compreensão, de responsabilidade, de trocas. E isso se dá sucessivamente. E a partir do momento que ela vai, infelizmente, por algum motivo também perder aquele relacionamento, ela vai também numa próxima oportunidade, buscando cada vez melhor. E assim é a vida, a gente vai aprendendo com cada situação. E é isso que o Tarot esboça para nós numa consulta. Em que momento da trajetória você se encontra? Você está somente no caminho da vontade? O que é o caminho da vontade? Você pega uma pessoa hoje, ela fala assim, ah, eu queria tanto estudar essas coisas, como disse hoje o nosso amigo, o Alexei. Ah, eu queria tanto estudar essas coisas. Daqui 10 anos, a mesma coisa. Outra, a pessoa fala para você, eu queria tanto comprar um carro. Daqui 5, 10 anos, ela fala a mesma coisa para você, ah, eu queria tanto comprar um carro. Então, são pessoas que nunca saem do caminho da vontade. Elas não vão buscar realizar o seu desejo para ver se realmente aquilo é importante para elas. Da mesma forma, muitas vezes as pessoas ficam paradas no caminho da dor. Elas sofrem eternamente uma perda. Ela foi abandonada há 10 anos. Óbvio que isso é uma lástima, mas a vida continua. A fila anda, como dizem. Então, você não pode simplesmente parar a sua vida porque você perdeu algo. Lógico que nós vamos chorar, nos lastimar por algo que perdemos, o trabalho, alguém que amamos, mas, não mais do que o tempo necessário para curar essa dor, para você refazer a sua vida e isso com certeza se constitui em semanas, não em meses ou anos. E é muito comum as pessoas ficarem 5, 10 anos lastimando, chorando, lembrando, guardando coisas e situações que não existem mais. E elas vão permanecer no caminho da dor eternamente. Nem vai aparecer nada, não vai aparecer ninguém. nem vai ganhar na loteria para pagar suas dívidas. Então, a importância de se aprender na vida, exatamente, podemos entender em que ponto da vida ou da trajetória nos encontramos. Essa é a função do tarot. Dizer como você está, como você se encontra. Não é função do tarot dizer é somente o que vai acontecer no seu breve futuro ou em toda a sua vida. É função orientar. Como você pode melhorar a sua vida, ter autoestima, como você pode encontrar soluções, mas não as suas soluções. As soluções que o tarot está mostrando. Porque a carta 12, a carta 13, que é o pendurado ceifador, ele diz, você tem que encontrar soluções, mas não é aquelas que você está almejando. Tem que ser outras, novas, diferentes. Você tem que respeitar o outro, você tem que se transformar, você tem que autoavaliar, buscar o seu autoconhecimento. Então, o tarot, ele orienta. Por isso que ele é um oráculo ligado ao estar, a essa coisa nossa de humor anual, que de um ano para o outro a nossa vida vai se transformando, mudando, de década a década. Obviamente, nós não somos iguais ao que éramos há cinco anos atrás, que também não éramos iguais às outros dez anos atrás. E exatamente esse ponto da questão de nossa vida é que o tarot tenta revelar a pessoa. Mas devido ao nosso autoegoísmo, e diz nosso, porque eu também me incluo, porque eu sou ser humano, todos nós somos, observamos aquilo apenas que desejamos. primeiro o nosso ponto de vista, primeiro o nosso desejo, depois o do outro. Então, o tarot começa a lhe orientar, a mostrar a você que para você ser feliz, é importante você também observar o outro, observar os seus limites. E uma das questões que eu tenho observado nesse evento e em todos os que eu tenho acompanhado aqui da nova consciência, de certa forma, é como se fosse um jogo completo de tarot, onde passa a revelar todas as pessoas que passam por aqui um pouco de si, um pouco de sua trajetória. Da última vez que eu estive aqui, estava sentado e assistindo uma palestra e eu escutei a pessoa falar ao meu lado, nossa, essa frase vai mudar a minha vida. A frase era a seguinte, a dor faz parte da vida. O sofrimento é opcional. Então, naquele momento quando a pessoa ouviu aquilo, obviamente, ela devia estar sofrendo há muito tempo por algo muito antigo e quando ela percebeu que sofrer é um estado opcional de vida, porque as perdas todos nós vamos ter. Tudo. Pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um grande amor, pode ser a perda de um bibelô, pode ser a perda de um prato que você estima tanto que é da sua família, não importa. A vida não é eterna e absolutamente nada, nada é para sempre. E é isso que o tarot nos ensina, que nada é para sempre. Tudo é mutável, tudo está em evolução, tudo se encontra de uma forma muito além do que nós, meros seres humanos, imaginamos. então, a partir desse conceito, que as pessoas vão então buscando esse caminho, esse círculo de vida quando nós aprendemos o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é você ficar rezando e orando, o autoconhecimento é saber qual o ponto que você odeia, qual o ponto que você ama, até que ponto a paixão pode destruir a sua vida, até que ponto a raiva acaba com você. Isso é o autoconhecimento. É você conhecer os seus sentimentos, conhecer a sua capacidade de pensar e de sentir. E não somente, porque a gente fala autoconhecer, a pessoa pensa logo no incenso, numa meditação, numa oração, e não. Isso é uma parte espiritual. O autoconhecimento é você conhecer você como um todo. Nós temos o nosso plano espiritual, nós temos o nosso plano mental, nós temos o nosso plano sentimental e o nosso plano material. Então, autoconhecer-se, exatamente, e a redundância foi muito boa agora, autoconhecer-se, você vai então encontrar absolutamente tudo que você pode ou não pode fazer. Então, quando você encontra esse autoconhecimento, você então faz somente esse círculo e passa a não viver mais aquelas cartas só do caminho do prazer, de 7 a 11, e nem as cartas do caminho da dor, de 12 a 16. Passa a viver a felicidade. A felicidade é maior que o prazer. E a felicidade se encontra no caminho da evolução, com essas cartas. a lua, onde você encontra a sua alma para ser feliz, quem é você? O sol, que é a sua essência, seu espírito e toda a sua vida. O mundo, onde você constrói e reconstrói da forma mais bela possível a sua vida. E o louco, onde você escolhe, reescolhe, cada vez mais para a sua prosperidade. E gostaria muito de finalizar esse tema tão fascinante que eu fui me me indo, me indo, acho que nem, não, não passei do horário, não, mas é tão empolgante que às vezes tem uma amiga minha, a Helena Rego, acho que já esteve aqui uma época, ela fala que o tarô é um vírus. Quando entra no sangue ele não tem mais como inocular ele. nós ficamos assim, é um vírus apaixonante. Então o tarô é tudo na minha vida. É algo assim impressionante como transformou a minha vida, transforma a vida dos meus alunos, transforma a vida de quem eu conheço que estuda tarô, porque com o tarô você atinge, norteia toda a sua vida espiritual, material, sentimental, não de uma forma de jogos, vai ficar, não vai ficar, me ama, não ama, porque quem estuda o tarô observa que há algo muito além disso. Antes de alguém te amar você precisa amar a si mesmo. Antes de você comprar ou desejar alguma coisa você precisa ver o que isso implica na sua vida e que isso transforma e que isso realmente melhora a sua vida e não vai prejudicar terceiros. Então o tarô lhe dá limites, limites e compreensão de absolutamente tudo. e para finalizar eu gostaria quando vim para cá vim pensando em umas coisas e uma frase aqui do evento que também sintetiza muito toda essa estrutura do tarô que é a seguinte. O evento, este evento une pessoas para um bem comum a fraternidade e a paz interior e reúne religiões para um outro bem comum a civilidade e a paz exterior. juntos fraternidade e civilidade paz interior e paz exterior promovem na sociedade o tão desejado equilíbrio espiritual e exatamente isso que as estruturas do tarô tem a oferecer para nós esse equilíbrio interno e externo. Obrigado pela presença de todos vocês. Aplausos Aplausos